Bom dia, Barcelona! Acabei de acordar, dei uma lavada no rosto e eu tenho uma missão agora. A gente escolheu vir de carro aqui pra Barcelona. Uma vez que você vem de carro pra cá, você tem que ficar atento a uma série de detalhes que eu vou contar nesse vídeo pra vocês. Bom dia e bora lá pra rua. A gente já sabia de vários desses problemas que tem em vir de carro aqui pra Barcelona, porém assim mesmo a gente preferiu, porque essa viagem aqui a gente priorizou, deixa eu correr aqui, estar fora de Barcelona visitando as praias da Costa Brava, né, que é entre Barcelona e a França. E pra isso, você ter um carro à sua disposição é sempre a melhor opção. O que acontece é que não só Barcelona, várias cidades aqui da Europa estão começando a tirar os carros da zona central ou dificultando pra que os carros entrem e permaneçam aqui. Existem várias áreas dentro da cidade que não permitem você ficar com o carro durante um tempo, somente acessar pra poder ir no estacionamento ou sair dele. E se você acaba ficando um tempinho a mais ou acessando uma rua que você mesmo desconhece, você acaba tomando uma multa e as multas aqui elas são pesadas. Os estacionamentos aqui são caríssimos. E outra coisa é você parar na rua. Existem zonas que são zonas verdes e zonas azuis. Vou mostrar pra vocês numa máquina quanto que custa deixar um carro estacionado na rua aqui. O nosso carro tá ali, vamos ver nessa maquininha aqui, ó, o quanto que custa deixar o carro aqui. Como só tem a zona azul, a gente vai colocar a área brava máximo duas horas. Portanto, vocês saberem, se tem a zona verde na mesma rua, ela vai aparecer aqui também como zona verde, entendeu? 7, 1, 1, 7, continuar. Aí aqui ele fala que o estacionamento, ele tá disponível das 9 da manhã até as 8 horas da noite. Aí você pode pagar tanto com moeda quanto com cartão. Se a gente coloca, por exemplo, cartão, ele vai abrir a opção da gente colocar o tempo aqui. Então se a gente ficar meia hora, por exemplo, custa 1,65€. 1 hora, 3,25€. 1 hora e meia, 4,90€. 2 horas, que é o período máximo, custa 6,50€. O que acontece aqui, gente, se coloca 2 horas, a hora que você vem renovar, você não pode ficar mais aqui nesse local. Você tem que pegar o seu carro e trocar de bairro. Ou pegar o seu carro e levar ele pra uma zona que não cobre o estacionamento. O que acontece é que essas zonas, geralmente, elas são fora do perímetro central da cidade. Isso daí dificulta você ficar indo e voltando com o carro. Hoje, como é um dia em especial que nós não vamos sair da cidade, nós vamos aproveitar pra explorar a Barcelona, nós vamos pegar o carro e jogar pra fora da zona. E eu vou mostrar pra vocês a dificuldade que é isso. Estava pesquisando um pouco mais sobre o assunto pra poder comentar com vocês. E eu vi que Barcelona, nos próximos anos, a ideia do governo é tirar o máximo de carros circulando no centro da cidade. Eles vão estimular ainda mais o uso de transporte público. E, além disso, eles estão ajudando as empresas que estão trazendo esses transportes que são de uso compartilhado. Patinete, moto, carro. Isso daí pras pessoas poderem utilizar esses serviços, né? E deixarem eles terem um número fixo de carros circulando dentro da cidade. Do que o tempo inteiro ficar entrando e saindo gente acumulando junto com o trânsito local. Então, pra vocês terem ideia, agora mesmo eu tô cruzando a Diagonal. A Avenida Diagonal é aquela avenida, quando a gente olha a Barcelona de cima, é a avenida que corta, literalmente, Barcelona na diagonal. Aqui pra cima eu tô indo sentido os montes da cidade. Então, aqui já é uma zona bem distante, por exemplo, daquela zona que eu tô lá pro centro. Aqui é uma parte bem ao norte da cidade. Eu já tô rodando há um tempão nos quarteirões por aqui. E eu não consigo encontrar vaga. Além de ter poucos espaços pra vaga, as vagas que tem já estão ocupadas. Então, tipo, você fica nessa de ficar girando, girando, girando pela zona e não encontrar. Bom, lá pra cima nada de vaga, galera. Aí eu resolvi trocar de lugar. A Rê me mandou uma reportagem aqui que existem algumas zonas também, próximo da zona universitária e tal, que daria pra estacionar. Eu vou apostar primeiro por Bogatéu ali, é uma zona nova, né? Você pegando a praia de Barcelona e subindo o sentido norte. É uma zona que ela é... uma zona que me parece que não paga parking ali também. Então, eu vou arriscar, se ali não tiver, eu vou passar pro próximo ponto. Já tô a ponto de sair praticamente da cidade, ó. Mas é importante vocês saberem a dor de cabeça que é, tá vendo só? É claro que eu tô querendo, galera, economizar uma grana. Se eu deixar dentro de um parking ali dentro da cidade, vocês vão ver o valor que é pra você deixar o carro o dia inteiro. E a gente, como tá fazendo turismo, a gente busca, sim, economizar uma grana. E muitas vezes o que você vai deixar num parking aí, sei lá, 30 pau, 40 pau... Mano, é o preço de um jantar, de uma janta que a gente pode fazer aqui pela cidade. Então, a gente prioriza sempre. Onde a gente puder economizar, a gente prioriza economizar. E eu tô numa zona, ó, que tá tudo em obra aqui, né? É um canteiro de obra essa zona da cidade. Os edifícios, ó, vocês podem ver que eles são edifícios mais modernos. Do que os edifícios ali mais próximos do centro da cidade, ó. Então, aqui, muito provavelmente, eu consigo encontrar uma vaguinha. Enfim, galera, vem parar em Pedralbes. Fica meio que no noroeste da cidade, se a gente olhar do mar pra cidade, assim. E fica mais ou menos uns 4,5 km de onde a gente tá hospedado, que é lá em Eixample. Então, aqui onde eu parei, é uma zona universitária também. Tem a Universidade Politécnica, mas olha só, é bem, bem isolado. E o mais importante é que, ó, não tem faixa nem nada. Não tem zoneamento nem nada. Então, eu vou largar o carro aqui. Vai ficar, acredito eu que seguro. Amanhã eu volto pra pegar ele, porque amanhã a gente volta aí pra praia. Mas hoje, como a gente vai aproveitar o dia na cidade, pra não parar no parking lá dentro, eu vou deixar o carro por aqui. Enfim, galera, o carro fica aí até amanhã, porque amanhã a gente vai pegar e vai pra praia de novo. Aqui eu não vou gastar nada, só gastei meu tempo de vir até aqui, de ficar procurando. E isso daí pra gente é melhor, porque a gente prefere gastar a grana que gastaria deixando num parking, num estacionamento lá no centro da cidade, e em comida, em bebida, em passeio, do que simplesmente por deixar o carro parado próximo da gente ali. No fim, eu decidi vir caminhando pra poder explorar um pouco mais a zona do centro e mostrar pra vocês alguns detalhes que estão dificultando a vida de quem tem carro, mas facilitando a vida de quem tem moto. Tô de volta à rua que eu tô hospedado e eu vou mostrar pra vocês uma coisa que visivelmente tá muito clara, né? Aqui a gente tem uma zona azul de estacionamento, igual aquela que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, parou o carro aqui, vocês tem que vir até aqui pra colocar um ticket em azul. Mas a gente consegue ver as motos aqui ocupando espaços e áreas que não interferem no tráfico de carros que passam por aqui. É importante vocês saberem, inclusive, que as motos, elas têm permissão pra estar, inclusive, em cima da calçada, ó. Não só como essas daqui, como aquelas ali, ó. A gente vê uma série de motos aqui, ó, desde aqui até outra esquina, ocupando esse espaço da calçada, que não atrapalha nem o pedestre e nem os carros que estão passando aqui pela via. O mais impressionante e chocante, não só pra mim que tô turistando, mas pra uma série de moradores daqui do bairro, é que o governo colocou uma série de vagas de garagem, assim, ó, pra motos em exclusiva, porém, ocupando todo, todo um quarteirão, desde ali de trás até lá na frente. Isso daí a gente entende, é claro, que eles querem tirar os veículos de grandes proporções, porque muitas vezes os carros, a gente vê eles passando. Como esse carro, por exemplo, tem uma pessoa só dentro do carro e praticamente quatro lugares desocupados. Esse carro é igual, ó. E a ideia do governo é eliminar esses carros e estimular que as pessoas utilizem ou o transporte público ou até mesmo as motos. Eu acabei de cruzar daquele lado de lá pra cá e tudo isso daqui se converteu em vaga de moto, o que anteriormente era também ocupado pelos carros. A revolta, inclusive, da galera que mora aqui é porque o número de residências que tem aqui em volta é muito grande. Tem muita gente que depende, na verdade, de uma vaga de carro aqui e trabalham fora da cidade. Então eu vi um vídeo essa semana, inclusive, de um cara que mora aqui na Rambla de Catalunha e ele tava falando que ele tava rodando há mais de duas horas buscando uma vaga de carro e não conseguia, sendo que tinha uma série de vagas de moto desocupadas. Então, o pessoal anda um pouco nervoso por aqui. Então, o que eles queriam, na verdade, é um equilíbrio entre as vagas de carro e as vagas de moto. Tá, Felipe, mas isso daí é um problema de quem mora aí, não é um problema de quem tá turistando. Gente, é claro que reflete indiretamente na gente que tá fazendo turismo. Se a gente vem de carro aqui pra cidade, já tem um primeiro ponto que é super difícil você encontrar vaga aqui pra estacionar. E você só pode estacionar de forma gratuita depois das oito da noite até as nove horas da manhã. Ou seja, durante esse tempo do dia, você teria que ficar trocando o seu carro de bairro ou simplesmente jogar ele dentro do estacionamento. Eu entrei aqui dentro de um edifício pra ver quanto que custa pra deixar o carro por aqui. Olá, boa noite. Quanto custa deixar o carro todo um dia aqui? 24 horas, 30 euros. 24 horas, 30 euros. Correto. Vale, de acordo, graças. Aliás, pois isso, acabei de pegar a informação aqui e 24 horas pro carro ficar parado aqui na Rambla Catalonia, que é onde a gente tá hospedado, custaria 30 euros. Já é um outro ponto que mexe um pouco mais no bolso, né? Se a gente vem aqui pra passar dois dias são 60, três dias são 90, quatro dias são 120 euros pro carro ficar simplesmente parado. E você pagar pro seu carro ficar parado, eu não acho uma forma muito legal de gastar dinheiro, né? Galera, e aqui eu vou terminando mais um vídeo aqui pro canal. É um vídeo que eu queria muito fazer aqui em Barcelona, porque a gente já veio outras vezes de carro e esse sempre foi um ponto super incômodo. Hoje a gente consegue, claro, se virar um pouco melhor, é lógico, a gente tem que deixar o carro mais afastado, tem que vir até aqui. Mas como eu tinha tempo, eu ainda aproveitei pra caminhar um pouco pela cidade e descobri lugares que eu não conhecia. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal, porque isso ajuda e fortalece e muito o nosso projeto. Esse daqui é mais um vídeo de Barcelona, fica aqui no canal com a gente, porque tem uma série de outros vídeos que a gente já gravou e dentro de uns dias vem no ar pra vocês. De verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!